Enquanto me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto tá difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas só tu sabe das feridas que eu carrego E alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele que me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar Olha pra mim filho E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar